A gente começa o Balanjo Geral, indo pra BR-116, onde um acidente foi registrado agora há pouco. No fim da manhã dessa sexta-feira, um carro bateu em um poste no trecho da rodovia Santos do Mãe, governador Valadares. Tá vendo a imagem aqui? Deixa eu chamar, tá tudo ok com o Alessandro Garcia pra ela contar pra gente? Tem informações aí, já está no local aí, Alessandro? Qual a informação que já conseguiu de momento aí, por favor? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, pra todo mundo que nos acompanha nesse momento. É, Nico, nossa equipe aqui em cima do fato. Esse acidente aconteceu tem pouquíssimo tempo, né? Tem algumas horas. E a gente vai mostrar que agora, o Elton Cunha tá aqui no comando das imagens, a gente mostra aqui o estrago. Olha só, Nico, que imagem impressionante. O poste caiu sobre o carro. De acordo com as informações que a gente já apurou de momento, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, inclusive, está aqui no local fazendo toda a segurança. Tem também equipe da Eco Rio Minas, né? Que é a concessionária que administra também a via e também o pessoal da CEMIC. Então tá todo mundo já acionado, todas as equipes já estão aqui fazendo a segurança do local. Então o que se sabe de momento é o quê? O motorista teria perdido o controle, no sentido até o Flotone, perdeu o controle do veículo, então se chocou contra esse poste, né? O poste caiu em cima do motorista. Testemunhas contaram, aliás, caiu em cima do carro, tá, gente? Testemunhas contaram que o motorista teria passado mal, ele teria contado que passou mal, e então perdeu o controle do veículo e aconteceu então um choque. Esse motorista, conforme o pessoal da Eco Rio Minas, ele foi socorrido, encaminhado ao hospital pela ambulância, pelo serviço de atendimento médico da própria concessionária, e foi caminhando, né? Estava bem, né? Inicialmente bem, mas é claro que o estado de saúde dele está sendo acompanhado, ele foi para o hospital. E no local aqui, como é um poste de energia elétrica, A CEMIG, né? A CEMIG desligou momentaneamente a energia aqui nesse trecho, mas segundo os funcionários apenas da iluminação pública. O serviço de energia aqui para os moradores do bairro Vila Bretas não foi comprometido. A gente continua aqui no local, o trânsito nesse momento está fluindo, não houve interdição de pista, o trânsito flui, né? De uma forma um pouco mais lenta, porque metade da pista aqui teve que ser, né, sinalizada e tudo para garantir aqui a segurança de todo mundo, mas não houve interdição. Está fluindo normalmente um pouco mais de lentidão, porque além dessa questão da sinalização, o pessoal também fica um pouco curioso para saber o que está acontecendo, né? Então, ao longo da nossa programação, a gente traz informações, mas vamos continuar aqui apurando sobre esse acidente que aconteceu agora um pouquinho, né? Tem pouco mais de uma hora que tudo aconteceu aqui. Nico, é com você aí. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Obrigado aí ao Cunha que está com ela lá, né? Obrigado ao Cunha também pelas imagens, né? Qualquer novidade, chama a gente aqui. Acabou de acontecer isso aqui na 116, esse trevo chamado ali no trevo do Mirante, né? Conhecido assim, né? Obrigado, viu, Alessandra? Obrigado pela informação e obrigado aí à produção retaguarda. Qualquer novidade, é só chamar a gente aqui no Balanço Geral.